O ferido é um capotamento aqui no oeste de estado, foi na cidade de Palotina. Já volto com a Rafa Chuinka ao vivo nessa edição de quinta-feira, nossa parceira de todo fim de tarde, início de noite. Em cima da notícia, ela vai responder pra gente, Rafa, em qual rodovia aconteceu. Wagner foi na rodovia que liga a cidade de Palotina até o distrito de Encantado. Esse homem, ele estaria sozinho dentro do veículo, um homem de 40 anos de idade. Ele acabou se perdendo na rodovia, capotou e parou na lateral da pista, inclusive numa área ali de plantio. A polícia esteve no local, equipes do socorro também estiveram ali pra prestar os primeiros atendimentos. Ele teve alguns ferimentos, foi encaminhado ao hospital. Por sorte, ele estaria com cinto de segurança, porque segundo as equipes do Corpo de Bombeiros, foi isso que evitou que uma tragédia maior ainda acontecesse. Então, ele acabou sendo levado até o hospital da cidade de Palotina. O estado de saúde dele é considerado até tranquilo, devido até à gravidade que foi o acidente. Mas, como eu disse, pelo fato dele estar utilizando cinto de segurança, isso evitou que uma tragédia ainda maior acontecesse, viu, Wagner? Exatamente, Rafa. Muito bem lembrado. Nós comentamos há poucos dias episódios de uso de cinto de segurança, encapotamento, quando não tem o uso desse equipamento, ou da cadeirinha, por exemplo, né, pras crianças, Rafa, com certeza essa pessoa é ejetada. E aí nós temos ferimentos graves ou até óbito, morte, como nós já mostramos inúmeras vezes. Ainda bem que esse homem estava com um cinto de segurança, que já cansamos de dizer, não é só pra evitar multa, não. É pra salvar vida e, nesse caso, salvou com certeza. Obrigado, Rafa. Seis horas e vinte e oito minutos.